E aí galera do youtube aqui é o canal e como vocês estão vendo aí eu entrei para Fredon é o meu aviso falando que eu entrei para Fredon e agora então entrei para Fredon a parceria com o canal para o canal crescer e tal se você quer entrar também para Fredon né visite o link que eu vou estar deixando na descrição e também se você entrar nesse link vai estar me ajudando muito né com os pontos e tal então é um breve aviso falando que eu entrei para Fredon então se você gostar desse vídeo deixe seu like se você tem um canal que vai fazer parceria com a Fredon também entra aí no link na descrição então galera é isso falou aí até o próximo vídeo fui